Agora transferir gente, eu vou aqui mostrar a última colônia que eu tenho, que está acontecendo a questão dos bichinhos, está aqui, estão aqui ó, aqui está no álcool aqui, eu vou tirar aqui, vou transferir de tubo, só para poder coletar aqui, e está nessa caixa aqui, a caixa de burana, aqui eu vou pegar agora e vou mostrar o passo a passo como é que eu faço, só que é o alimentador externo, eu vou tirar, provavelmente eu vou encontrar o bichinho aqui dentro, as abelhas propelizam que tem muito tempo para não alimentei, essa colônia é relativamente forte, então, não, ele não está aqui, estou vendo aqui, ele não está, mas vocês vão ver a situação da colônia agora, Eu já estou aqui com uma caixa pronta, pessoal, aqui é a caixa de burana, a mandacé da cantinga, aqui é uma quantidade de geoprópia, resina, mas aqui é o que eu quero mostrar o aspecto das cria, Olha, aqui poucas abelhas, isso é o que ele faz, vamos ver se dá para chegar o mais próximo possível, olha aí ó, ele vai comendo aqui ó, vai comendo a cria desse jeito, olha onde ele está aqui dentro, aqui ó, para não deixar dúvida aí daqui ó, a larva, a larva come isso aqui, precisa ser estudado, precisa, aqui ó, a larva está aí dentro, Ela come isso aqui ó, ela come o poli, deixando ele seco desse jeito, tá, vamos tirar essa larva aqui, eu vou ver se eu consigo pegar, e colocar aqui no, aqui só para mim poder, ela vai ser mandada para estudo, na verdade aqui não tem uma larva, aqui tem várias ó, vou aqui tentar abrir, aqui ó, aqui ó, elas passeando aqui ó, aqui, e ver se a gente consegue botar elas aqui dentro, difícil de sair, mas elas estão aqui, 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 essa, essas cria já estão, em tese, é, eu vou dizer aqui, condenada, então as cria vão ficando com essa criação, eu vou dizer aqui ó, que elas lavam aqui ó, primeiro tudo, ó, é bom que a gente veio aqui ó, vamos ver se a gente consegue botar aqui elas aqui dentro, tem uma larva aqui, esse não tem mais, então as cria vão ficando com essa criação, esse não tem mais aspecto aqui ó, vão ressecando, na verdade aqui é o, alimento das abelhas, aqui outra larva, olha pessoal, essa, bem rapidinho aí, é uma das larvas aí ó, vai andando muito rápido, saiu aqui das cria, bom, vou tirar essas crias, só por questão, não tem mais rainha, poucas operárias, essas crias certamente vai estar cheias do bichinho, vou tirar primeiro esse bicho de cria, já está, não tem mais, ela vai destruindo aqui ó, olha aí ó, essas crias estão, estão comprometidas aqui, vou deixar aqui em cima, só para a gente ver, eu vou botar em uma caixa, em outra caixa, só por, a questão mesmo de, um cargo de consciência, para dizer, não, não matou as abelhas, de tudo, mas aqui ó, está tudo, essa, essas crias aqui ó, vocês olhem, olha que está tudo morto aqui, basicamente, eu vou tirar, como essas aqui estão mortas, aqui está um traulinho da abelha, foi destruído, literalmente destruído, então, vou pegar aqui, como eu não vou conseguir pegar todos os bichos, já peguei a maioria que interessava, vou só limpar aqui, é rápido, e aqui eu jogo água quente, pode ser que eu peguei aqui um bicho, aqui um ninho, aqui um vó, então vocês veem que era uma abelha relativamente forte, eu fui tentando tirar os bichos, quando ela der fina, quando a gente vê, é assim, e aí, esse material aqui, não serve mais para nada, esse material, em tese, material que vira lixo, deixa daqui, ao lado, aqui ó, como que está, olha o aspecto vai ficando, a abelha teta, se recompor, mas não é possível, porque o bicho vai comer, na cera, ele come, parte do envolve, essa caixa aqui é muito bicho, porque eu tirei tudo, e eu vou botar ali, uma caixa no local, só para pegar alguma campeira, porque aqui não tem mais cria, não tem mais nada, aqui ó, o bichinho rodando aqui embaixo, é difícil de ver, é pequeno, a lava é pequena, deixa eu pegar aqui, na ponta da faca, aqui ó, na ponta da faca, ele se mexendo, bem pequenininho, começa desse tamanho, em pouco tempo, ele já foi, a colônia foi para o espaço, pessoal, aqui está a parte do ninho, das crevas, aqui ainda tem mel, o que a gente vai fazer, tem um potezinho aqui, já reserva, aqui também, abrir aqui, para poder, comportar o restante, eu vou botar isso aqui, e aqui vai para o congelador, ele vai congelar, e aqui, aqui ó, alimentador que eu tenho aqui, só para pegar, as lacras vêm aqui debaixo, os bichos, e depois, eu jogo água quente nessa caixa, essa caixa eu vou, claro, vou reutilizar para, arranchar o tabelho, ó, pessoal, a abelha é pequena, ela começa também a diminuir seu tamanho, diferente, a alimentação, o último alimento das abelhas, tirei aqui, vou deixar aqui no pote, as abelhas aqui, eu vou tirar para ela, na outra caixa, aqui ó gente, o tamanho do bicho aqui ó, na ponta da faca, eu tenho aqui, solução de álcool, essa aqui melhor, tem alguns aqui, isso que eu não vejo, olha, a abelha começa morrendo assim ó, elas vão morrendo, isso aqui é, a abelha vai morrendo, aqui ó, abelha nova, todas morrendo, vai ter uns bichos aqui dentro do, aqui dentro do túnel, da abelha, ela fez ó, o túnel bonitinho aqui, faz a entrada, vem para cá, e, agora nós vamos fazer a etapa final, que é jogar água quente, vou tirar essas abelhas que estão aí, e jogar água quente na caixa, para matar todos os bichos, assim que eu tenho eliminado. aí pessoal, poucas abelhas, quase nada, e agora eu vou deixar só essa caixa aqui, só para não matar as abelhas, porque essas abelhas aqui não tem mais jeito, não tem rainha, não tem mais referência, não tem nada, tá, aí aqui eu vou só botar a caixa no bacão, um pavão, pessoal, água quente, porque aí eu mato todos os bichos, olha aqui ó, tá lá o bicho morto, tá lá, lembra a água, nem vou pegar, já peguei, então pessoal, mostrando, finalizando, é um vídeo curto, só para mostrar isso para vocês, o que eu faço, joguei água quente, matei, todos os bichos estavam aqui dentro, essa caixa que está para secar, a abelha agora pega até essa parte, resina cera que está aqui, e aí eu não perco a caixa, a colônia já estava morta, vocês observaram no início do vídeo, que a colônia já não tinha mais jeito, então é isso, é a solução que eu encontrei, justamente para poder eliminar esse bicho, eu fiz isso, 51ª caixa, foram 51 colônia que eu fiz isso, se tinha mais abelha, que ainda a rainha estava viva, eu coloquei em uma outra colônia, fui alimentando, quando deu certo, mas a maioria não, basicamente só foram 2, que foi possível recuperar as abelhas, na verdade fazendo todo o trabalho, transferindo de caixa, porque foi a maneira, porque ele fica instalado na caixa, e ele vai entrando em tudo quanto é lugar, e ele vai se alimentando do alimento, chamado alimento larval, ou seja, do alimento das larvas, e vai destruindo as crias por total, e as abelhas vão morrendo, daqui a pouco não tem jeito, porque quanto mais as abelhas produzem células de cria, discos de cria, mais o bicho se alimenta, mais ele desenvolve, então eu tirei só dessa aqui, eu tirei aquele monte, agora mesmo, matei um monte aqui, estava aqui, matei agora, dessa caixa agora, e controlar as outras, era difícil, é, ele está instalado na criação de abelha, já consegui praticamente sanar, era a única caixa que eu estava vendo, tem que olhar as outras, fazer uma inspeção, não tenho tanto tempo, mas é isso que eu tenho conseguido eliminar, então espero que, isso ajude aos criadores, fique atento, esse bicho já foi detectado em outras abelhas, em outros criadores, em vários locais e estados brasileiros, não sei de fato o que é, o pessoal disse que, uns disseram que não, que esse bichinho era um bichinho da madeira, não é da madeira, ele acompanha as abelhas nativas, se acompanha as abelhas aptas, também não sei, beleza? Olá pessoal, seja bem vindo aí, muito obrigado aí, a isca no sol, qual é o tipo de, qual é a espécie de abelha que eu capturo? Eu te convido, para conhecer o meu trabalho, um forte abraço aí professor Gilvan! Aí pessoal, depois que eu tirei a, joguei a água quente, tirei tudo, as abelhas, mandaram sair, estão pegando, mandaram sair da cartilha, pegando o restante, que sobrou, a resina. E aí eu venho, faço a redação, interna, vou dar uma arrumada nessa caixa, daqui a pouco, eu arranjo outra abelha. Então pessoal, esse foi o nosso vídeo, mostrando aí, essa é a solução final, o caso quando, o bichinho ataca, eu vou limpar toda a caixa, e, faço outra abelha aqui, arranjo outra abelha, não é o problema, a gente vai perder muitas colônias, não é o problema, E aí e aí